Vamos falar de mais um caso de violência contra a mulher, dessa vez no interior do estado. A vítima de espancamento é uma mulher de 32 anos. Ela estava com um namorado em uma festa no povoado Montes Coelhos, zona rural de Tobias Barreto. As imagens são de Elenilton Santos. De acordo com informações, um amigo se aproximou para cumprimentá-la e o namorado, com ciúmes, a retirou da festa, dizendo que a levaria para casa. Já numa estrada vicinal, a mulher foi agredida a ponto de cair desacordada. A jovem foi encontrada por pessoas que passavam no local e que a levaram para a unidade de pronto atendimento do município. A vítima está com hematomas nos braços, no joelho e no rosto. Esse caso aconteceu na noite de domingo, mas a vítima só foi prestar o boletim de ocorrência na manhã de hoje, na delegacia de Tobias Barreto. O delegado Fábio Alain abriu o inquérito policial para apurar o espancamento. O namorado da vítima será ouvido amanhã. Testemunha também devem prestar esclarecimentos. O inquérito deve ser concluído em 10 dias. Por sorte, essa mulher não morreu.